Música Ora viva a cordeira e saudações, boa noite. Assalamu arekoum no ar, o Jornal de RAC TV. Vamos às notícias para esta noite. Dos óbitos, o número não especificado de feridos é o resultado de um acidente de viação ocorrido na manhã desta segunda-feira na cidade de Inampula. De acordo com testemunhas, tratou-se de uma sequência de acidentes provocados por esta viatura de transporte urbano de passageiros que seguia o sentido áreas também vir expansão. O primeiro acidente foi do tipo choque motorizada. Segundos depois, a mesma viatura viria a embater-se contra uma outra que se encontrava estacionada numa oficina próxima. O laxo que não sei, perdeu travões, começou a bater as pessoas, bate as pessoas e o homem de moto ali, este bateu mortalmente e depois foi bater o homem de moto e no fim de capo foi bater aqueles que estão ali, os carros que estavam estacionados a mudar o pneu e entrou naquele quintal. Sempre acontece essa zona aqui, acontece acidente. Há quatro dias morreu alguém aqui também. Eu estava sentado ali, depois esse chapa estava, começava a vir aí mesmo, ataraz. Depois a bater o dono de motorizada, lá mesmo na ponta. Depois vir de seguir ele, correu, correu. Depois quando chegava, eu encontrei esse carro aqui também, ali, na oficina. Comecei a bater esse carro. Depois ele fugiu esse carro para aqui. Ele também, epa, não consegui maneira para entrar nas taradas. Ele parou aqui, mas morava muito essa pessoa. Começou a partir daquele buraco ali, tem um buraco ali à frente. O carro deve ter batido ali, então ele começou a fazer o deslize até aqui. Eu gostaria que vocês fossem filmar aquela cova que está ali. Porque todos os carros quando chegam ali é um problema sério. Começa dali o acidente daquela cova. Tudo indica que a viatura apresentava problemas mecânicos associado ao deficiente estado desta estrada. Diz ter sido colhida de surpresa com a triste notícia de morte dos seus membros e apresenta condolências às famílias enlutadas. Vemos a informação do falecimento de dois irmãos, dois irmãos muçulmanos e muçulmanos ativos. A informação que tivemos e confirmou-se mais tarde foi devido a um acidente de viação que ocorreu na zona de Maivira, lá para as 12 horas. Então, nós como Conselho de Álimas de Nampula, quando tomamos conhecimento, fomos para o local, identificamos os corpos que de facto são irmãos muçulmanos, irmãos que durante a vida deles trabalharam conosco, estiveram presentes conosco em todas as nossas atividades. E de facto é uma notícia que deixa triste a todos nós, principalmente aos familiares, porque constitui uma grande perda, uma grande perda. Pronto, o que estamos neste momento a fazer é pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que perdoe a eles, derrame a sua misericórdia sobre eles e coloque a eles no paraíso, no Jannah, que é o lugar onde todos nós almejamos chegar. Não há dúvidas que é um acontecimento que deixa todos tristes, mas é preciso voltarmos para Allah, voltarmos para Allah, porque, pronto, cada um tem a sua hora de morrer, cada um tem a sua maneira, a hora quando chega não dá sinal. E para todos os irmãos muçulmanos, diziam e dizem os grandes álamos, a partir do Omar bin al-Khattab, que a morte de qualquer um deve servir de uma lição. Estes, os dois, nenhum deles adoeceu, amanheceram bem saudáveis, cada um saiu da sua casa para cumprir com aquilo que era a sua rotina diária, mas, pronto, sem nenhum deles saber que hoje iriam morrer no mesmo local, com a mesma causa, a morte chegou e, pronto, Allah azu wa jalla acabou recolhendo suas almas. Então, é necessário que cada um de nós prepare-se para isto, que a qualquer momento, conforme o Nabi alayhi salatu wa salam, o profeta salallahu alayhi wa salam, recomendou isto, é necessário que cada um de nós prepare-se e saiba que a qualquer momento pode deixar este mundo. Uma cidadã de, aparentemente, 25 anos de idade foi a parar-se no cemitério de Mua Kouanvela, esta segunda-feira, em circunstâncias estranhas. O incidente provocou pânico no seio dos moradores locais. Centenas de moradores dos bairros de Marrere e de Mutaanha a correrem em massa o cemitério para se informarem melhor sobre a notícia e as circunstâncias em que esta mulher veio parar nesta campa. Esta agente de segurança diz ter testemunhado todo o episódio, e conta na primeira pessoa. Ela veio aqui, foi direto até ali na campa. Quando chegou, caiu ali mesmo. As tantas, levantou, saiu dali para ali na estrada. Quando chega na estrada, começou a chorar ali mesmo. Então, quando disse, pá, quero o meu marido, quero o meu marido, voltou, está ali na estrada, até ali. Quando chegou ali, disse, pá, meu marido está aqui mesmo, aqui. Deitou ali em cima da campa. É quando ela falava nessa altura, falava. Estava dizendo que agora vou enterrar a ontícia aqui, não tem porta. Começou a chorar, vou enterrar a ontícia aqui, não tem porta. Pronto, está ali, ela levantou de novo, saiu para lá na estrada, voltou mais, a dizer que meu marido está aqui mesmo, aqui. Ninguém sabe explicar com exatidão sobre o incidente. As lideranças locais declinaram emprestar quaisquer depoimentos sobre a matéria. O Departamento da Polícia de Trânsito, em Nampula, mostra-se agastado com utilização inapropriada de lâmpadas frontais nas viaturas que provocam desconforto na condução dos automobilistas durante a circulação noturna. O chefe de Instrução e Educação Pública no Departamento da Polícia de Trânsito, em Nampula, que despoletou o caso esta segunda-feira, durante uma entrevista com jornalistas, referiu que o material usado geralmente em sistemas de painéis solares tem vindo a ser aplicado em viaturas, alegadamente, para dar uma imagem diferente à parte frontal dos veículos. Estamos aqui a apresentar este sistema de luzes, que geralmente são usadas para iluminação nas residências. E este material geralmente usa os painéis. Mas este mesmo equipamento está a ser adquirido no mercado devido à sua facilidade de acesso, portanto, por automobilistas que montam em suas viaturas. E acontece que este equipamento, quando assente, retira o conforto da segurança rodoviária, perturba a condução, desordena a condução naquilo que é desejado. Com vista a desencorajar aquele tipo de atitude de alguns automobilistas, a Polícia de Trânsito desencadeou uma campanha que visa retirar os materiais nas viaturas onde foram aplicados para permitir uma condução confortável durante a circulação noturna na via pública. Nós estamos a fazer uma campanha em que, por um lado, fazemos a recolha e queremos aproveitar deste momento, comunicar à sociedade para que todo aquele que sabe que instalou estes equipamentos em veículos automóveis, eles não são destinados à iluminação rodoviária. Pelo contrário, desconfortam e perturbam a própria condução. Então, aqui fica o apelo. Não vamos instalar este sistema de iluminação. A Polícia da República de Moçambique registra uma redução acentuada da ocorrência de casos criminais ao nível dos distritos da província. Dados disponíveis indicam que, na semana, fim da fórum, listados apenas 7 casos contra 25, de igual período de um ano transado. Segundo Zacarias Nakuto, porta-voz da corporação que falava esta segunda-feira no habitual encontro com jornalistas, a redução de casos criminais constituiu o resultado de ações operativas coordenadas levadas a cabo por efetivos da polícia em vários pontos da província. Uma das grandes atividades que a polícia tem realizado nos últimos dias é a intensificação, portanto, da cobertura policial a nível dos bairros que eram considerados os bairros mais críticos a nível da criminalidade. Estamos a falar de bairros como Muala Expansão, bairro de Nampapo, bairro de Namicoco. E a polícia, ainda com dificuldades a nível de meios humanos, pôde, na medida do possível, alocar mais membros da polícia nesses locais para que pudessem fazer, portanto, um patrulhamento mais intenso. E graças a esse trabalho estamos a registrar uma diminuição extremamente acentuada em níveis de 80% de casos criminais. Durante a semana de 8 a 14 de junho em curso, em termos de sinistralidade rodoviária, registaram-se dois acidentes de aviação que resultaram em um óbito, quatro feridos ligeiros e avultados danos materiais nas viaturas envolvidas, tendo sido apontadas como prováveis causas do excesso de velocidade e deficiências mecânicas da viatura que se despistou em plena via pública. Devido ao excesso de velocidade, o motorista não conseguiu-se aperceber de uma viatura que se encontrava estacionada no percurso da via por avarias mecânicas. Deste acidente, um cidadão perdeu a vida, um contraiu ferimentos graves e dois contraíram ferimentos ligeiros, assim como foram registrados danos materiais avultados na viatura que acabou por embater este caminhão que se encontrava estacionado. O segundo acidente trata-se de um despiste e foi apontado como a provável causa deste acidente, deficiência mecânica da viatura. Deste acidente, tivemos o registro de três feridos graves e um ferido ligeiro, assim como danos materiais avultados na viatura. No período em referência, a Polícia em Nampula interpelou 6.541 cidadãos, dos quais 3.566 foram conduzidos às diversas subunidades da corporação, tendo 25 ficados detidos por apresentarem uma conduta duvidosa. As ações operativas levadas a cabo pela corporação resultaram na apreensão de três motorizadas, quatro televisores, um telemóvel e quantidades consideráveis de roupa diversa. Mais de 1.300 crianças em situação de vulnerabilidade estão a beneficiar de assistência social no distrito de Nampula, segundo a Monseu, a ACTV, fonte governamental. Alfredo Matata, administrador de Nampula, que forneceu os dados, em exclusivo à nossa equipe de reportagem, disse que o projeto de apoio social inclui a integração das mesmas crianças em centros infantis. Nós temos, muita parte de crianças estávamos em uma situação vulnerável. Nós, no dia 1, estávamos em uma das associações aqui na cidade. Nós temos seis centros aqui de acomodação de crianças desamparadas, que não têm pais. A direção da ação social está a fazer isso e estão sendo acolhidas as crianças. Temos o GREI em Anxilo, acolhe as crianças com deficiência. Então, há um trabalho que o governo está a fazer para que as crianças também gaminhem para desenvolverem-se, pelo ponto de vista de formação, e crescerem para trabalharem, para contribuir para o desenvolvimento do país. Estou a falar nos infantários, estou a falar na assistência das crianças desamparadas, as crianças abandonadas, sabem disso. Nós temos 1.322 crianças e essas crianças estão a ser assistidas. Algumas que assistem são organizações não governamentais e temos algumas instituições que são do Estado. Temos um infantário, estão lá crianças, cerca de 40 crianças estão a ser assistidas neste ano. Portanto, há um trabalho que está a acontecer para resolver este problema. De acordo com o nosso entrevistado, no quadro do programa de assistência social, cerca de 40 crianças acabam de ser encaminhadas ao infantário provincial de Nampula. O governo da província de Nampula reuniu-se esta segunda-feira para analisar as atividades realizadas durante o primeiro trimestre do ano em curso, no âmbito do cumprimento do plano económico e social de 2018. O encontro discutiu igualmente vários pontos, com destaque para a cadeia de valor da mandioca, a situação das epidemias, a ordem e tranquilidade públicas e o balanço das atividades dos distritos de Rapal e Angoste relacionados com o nível de execução do plano económico e social de 2018. Segundo o porta-voz do governo, um estudo realizado sobre a cadeia de valor da mandioca permitiu concluir que a cultura constitui um produto básico na alimentação da população, não obstante o fator rendimento que começa a ser notável com a instalação de uma indústria que tem na cultura da mandioca a sua principal matéria-prima. A província de Nampula lidera a nível da região norte um dos maiores produtores e por via disso, com relação àquilo que são as estatísticas, conseguiu-se aferir a partir deste estudo que 33% daquilo que é a produção da mandioca é que é comercializado, portanto o remanescente é que é consumido. E por via disso, houve uma necessidade de fazer-se uma interação para ver aquilo que é o circuito comercial deste produto. E, nomeadamente, ao nível da nossa província de Nampula, temos uma unidade de processamento que está sediada em ribau que faz a absorção da mandioca, mas em quantidades limitadas, porque é uma unidade que está aqui a funcionar. E ficou como recomendação para que um outro estudo adicional tenha que ser feito para que se tomem atenção àquilo que é o aspecto nutricional da mandioca. Relativamente à situação das epidemias na província, foi avançado que ao longo do primeiro trimestre do ano, registrou-se um aumento significativo de casos de malária ao nível das comunidades, em consequência do uso inapropriado das redes mosquiteiras. Pela abordagem que tivemos do setor da saúde, pese embora o governo tenha desencadeado este conjunto de distribuição de redes mosquiteiras à população, a dado momento estamos a notar que, por parte da população, não estão a acatar aquilo que é a comunicação que o governo está a fazer. Então, a orientação que ficou para o governo provincial é, mais uma vez, através dos líderes comunitários, voltar a sensibilizar a população. Que não troquem as redes mosquiteiras para fazer atividade comercial, é usar a rede mosquiteira praticamente para aquilo que é a missão pela qual foi concebida esta rede. A nona sessão ordinária do governo de Nampula deixou recomendações com vista à introdução de melhorias na implementação das atividades do Plano Econômico Social de 2018, sobretudo nas áreas da agricultura e saúde. O governo da Ilha de Moçambique está preocupado com a insuficiência de alojamentos para acomodar os mais de 1.500 visitantes que vão se fazer presentes nas festividades alusivas aos 200 anos daquela cidade insular. Preocupação foi manifestada esta segunda-feira pelo administrador do distrito em entrevista à Hack TV a propósito do nível de preparação das comemorações dos 200 anos da Ilha de Moçambique que se celebram a 17 de setembro do presente ano. Neste momento estamos com cerca de 480 camas, mas sabemos que estamos aquém daquilo que serão as festividades, por isso continuamos a trabalhar com o distrito de Moçambique e com o distrito de Monapo no sentido de tratarmos deste assento de acolhimento dos nossos convidados. Estamos também a identificar e preparar os espaços livres para poder constituir sítios de estacionamento das viaturas, para que realmente nesse dia, nesse período, a Ilha de Moçambique vai ser concessionada, daí é que é preciso arranjarmos condições condignas para podermos estacionar as viaturas. Outro problema que preocupa as autoridades locais, prende-se com as condições do ambiente, principalmente o saneamento, que se apresenta deficiente, havendo necessidade de se invidar esforços para minimizar o problema. Apesar destes constrangimentos que poderão ser ultrapassados em tempo útil, o Governo da Ilha de Moçambique apela a todos para uma participação massiva nas sugestividades, que terão muitos atrativos com destaque para a gastronomia, indumentária e danças típicas daquela região do litoral da província de Nampula. O que continuamos a apelar é que essa participação seja massiva, porque a Ilha de Moçambique é o que dá o nome ao país, é a primeira cidade que a Unesco contecorou como patrimônio da humanidade, então é a cidade que todos os moçambicanos precisam honrar e dar o respeito digno que o nosso país merece. Recorda-se que a Ilha de Moçambique foi a primeira capital de Moçambique, tendo em 1991 sido declarada Património da Humanidade pelo Fundo das Nações Unidas para a Ciência e Cultura Unesco e neste momento constitui o principal destino turístico da região austral de África devido a sua enorme riqueza arquitetónica e cultural. Bem-vindos aos 200 anos da Ilha de Moçambique. Está tudo visto no jornal da RACTV, continuação de uma noite feliz. Boa noite, até mais.